Olá companheiros, olá estrelinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pegando aqui, dando continuidade à playlist, dando continuidade ao diário de gravidez, que já tem uma playlist aqui no canal, vou deixar nos cards, vou deixar na descrição do vídeo também, tá bom pessoal? Então se você já gosta desse estilo de vídeo, então vem comigo, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações e deixe seu super, hiper, ultra, mega, power, joinha para a gente. Então vem comigo. Muito bem. Pois é pessoal, nós paramos no vídeo passado, nós paramos da última vez que nos encontramos falando sobre o diário de gravidez, então nós paramos na 35ª semana, estão lembrados? Certo. Pois vou dar continuidade à 35ª semana, que ficaram faltando alguns dias, e vou falar um pouquinho da 36ª semana de gestação. Então pessoal, no finalzinho da 35ª semana, gente, as coisas, os fatores continuaram basicamente os mesmos, ou seja, muito incômodo na hora de dormir, xixi, fazendo xixi, indo ao banheiro de forma constantemente, e outra coisa também é falta de ar, na hora que a pessoa deita assim, olhando assim para cima, já era. Muita falta de ar, tem que virar mais o lado esquerdo, como eu sempre falo, quando eu viro para o lado direito, parece que o bebê também não gosta, eu acabo virando para o lado esquerdo, melhora um pouquinho, mas depois fica aquele incômodo na hora de levantar para ir ao banheiro, aquelas dorezinhas um pouco chatinhas, bem incômodas mesmo. Cada dia que passa eu me sinto mais cansada, mais sonolenta, durante a noite eu não estou dormindo muito bem, isso já faz muito tempo, agora quando dá 5 horas da manhã, 4, meia, 5 horas da manhã, até 6, 7, 8 horas, às vezes eu durmo melhor, mas durante a noite mesmo, não. Porque eu levanto muito, com muita frequência para ir fazer xixi, né gente? Outra coisa também, uma novidade, é que nessa 35ª semana, final da 35ª, já entrando na 36ª semana, meu apetite, ó, diminuiu muito, gente. Outra coisa, meu peso também não subiu, não aumentou. Então, estou mantendo a faixa do peso de 66 quilos, já vou adiantando para vocês, 63, 66 quilos. Então, não passo daí, já está com um tempinho, e não passo desse peso. Que bom, né? E outra coisa também, que continua me incomodando um pouquinho, mas é só uma vírgulazinha, são perfumes, cheiros muito fortes, cigarro, álcool, outras pessoas usando. Passou uma distância, assim, um raio de não sei quantos mil quilômetros, eu estou sentindo. Então, grávidas são bem sensíveis a cheiros, né? Eu já tinha esse problema, né, de sensibilidade a cheiros, principalmente agora. Então, esses foram alguns fatores da 35ª. Encerrou. Agora vamos, agora vamos para a 36ª. Gente, na 36ª semana, assim que adentrou nessa semana, o aplicativo Baby Center, que eu sempre estou ligadinha nele, o aplicativo Baby Center me fez a seguinte pergunta. Está na tela até agora. O seu bebê já nasceu? Está lá a interrogaçãozinha. E todas as semanas, gente, toda vez que eu completo uma semana, eu sempre estou colocando as fotos, o tamanho da barriga no aplicativo, para depois eu estou guardando, né? Então, nessa semana eu sinto a barriga mais pesada, eu sinto mais cansada. Se eu ficar muito tempo em pé, eu já não aguento, eu sinto que como se a criança fosse descer, literalmente, entendeu? Então, tem que sentar um pouquinho, fica aquele peso, dor nas costas, no baixo ventre, cansaço, respiração ofegante, tudo isso. Outra coisa que eu sinto também, gente, é uma novidade, são beliscões, pequenos beliscões próximo ao umbigo, bem no pezinho da barriga, mas próximo ao umbigo. Então, o que mais? O bebê, ele mexe constantemente e não é nenhum incômodo para mim, eu faço, é amar essa sensação. Quando eu vou caminhar um pouquinho, eu sinto que a barriga está pesando, está, tipo, descendo. Gente, é muito estranha a sensação, mas ao mesmo tempo é muito gostosa. O fato curioso que aconteceu foi o seguinte, nessa 36ª semana de gestação, eu fui à médica, a minha médica passou a ultrassonografia obstétrica, né? Eu fui fazer, quando eu fui fazer, no momento que eu adentrei na sala, a médica, a outra médica que foi fazer a ultrassonografia, ela perguntou de quantas semanas você está? Eu disse assim, eu estou com 36 semanas. Aí ela disse assim, nossa, tua barriga é tão pequenininha para 36 semanas. Aí, quando ela começou a me examinar, ela disse, não, você não está com 36, você está com 30 e 33 semanas. Ou seja, ela reduziu praticamente 3 semanas, né, gente? Então, eu fiquei meio assim, nossa, é? E disse que o bebê estava com mais de 2 quilos, mas que eu estava na 33ª semana. Então, eu fiquei assim, um pouco assim, orgulhosa, nossa, porque eu estou me baseando, gente, no DUM, DUM, que é o dia da última menstruação, estou me baseando também pela primeira ultrassonografia que foi feita. Então, eu, a minha antiga médica, a minha enfermeira atual, todos estão se baseando por isso. Então, na nossa contagem, 36 semanas. Na dela, 33 em dias. Então, gente, então, foi assim. Aí, nessa fase também, algo que aconteceu, iniciou, foi a questão do sangramento no nariz. Eu vi que sangrou um pouquinho outro dia, aí no dia seguinte sangrou os dois lados. E, enfim, eu acho que é devido ao calor também, né, que está muito quente. Eu senti muita fumaça de cigarro, queimadas, né, inevitável aqui, né, gente? Então, não sei, ventilador também deu muito bem, devido a minha rinite alérgica, mas sangrou um pouquinho. Mas tudo bem, foi nada demais, assim. Na 27ª semana, gente, eu vou voltar à consulta com a minha médica. E vou mostrar os exames que foram solicitados pra ela, principalmente a ultrassonografia. E o questionamento, 36 ou 33, pra ela fazer novamente. Mas, resumindo tudo, gente, meu filho é pra nascer no mês de dezembro. Dezembro, né, gente? Deste ano, claro, 2019. Então, vamos ver. Os outros médicos disseram que durante a metade no mês de dezembro. E a atual disse que é no final do mês de dezembro. Então, até o final, na verdade, é até o final. Então, vamos ver. Essa médica que fez e disse que, da ultrassonografia, ela disse que no final do mês de dezembro, até o início de janeiro, a criança pode nascer. Mas vou aguardar a outra médica pra ela analisar novamente a primeira ultrassonografia, que é o que nós estamos seguindo e também o dom. Então, gente, basicamente, 36ª semana, basicamente foi isso, né, movimentos bruxos do bebê. É o tempo todo mexendo, é uma sensação, enfim. Então, qualquer novidade eu conto pra vocês, mas no próximo vídeo será a 37ª e 38ª semanas e assim sucessivamente. Muito obrigada por me acompanhar, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito e você que já é inscrito. Muito obrigada. E você que ainda não é, se inscreva. Ó, inscrever-se. Apareceu o botão? Clique no botãozinho lá embaixo, inscrever-se. Pronto, você está inscrito. Ativa o sininho pra ficar entre aspas. Pra vocês receberem as notificações e todos os vídeos novos que eu posto aqui no canal. Rosélia Carvalho, muito prazer, sou eu mesma. Ah, cansei. Deixa o seu joinha pra gente. Seu super, hiper, ultra, mega, power, joinha. Tá bom? Beijo, pessoal. Fiquem todos com Deus. E que assim seja.